é oi antes de tudo eu fiz a pergunta lá na comunidade como todo mundo queria estou aqui com vocês primeiro vou falar como eu peguei 100 inscritos mas eu vou acrescentar uma pequena curiosidade que é da onde eu tirei esse nome porque não é só louco tende a tirar o nome desse e eu sou louco eu estava no youtube sabe sendo eu isso aqui já faz já dois anos viu bichinho aí eu vi um de olhos vi outro de olhos e outro e outro e outro e outro e outro e até hoje vejo pra minha felicidade e aí eu fui ver os memes aqueles memes narrados aí eu nem lembro em qual vídeo foi mas eu achei essa cara aí eu pensei quando você sorrir da minha cara eu vou estar lá muito original existe gente que me copia como eu sou famoso eu vou falar logo eu não fiz nada para pegar 200 e nada para pegar 100 eu acho que como eu tô em todo lugar o povo se inscreve aqui para marcar eu não duvido nada que tu tu bem aí do outro lado que tá me vendo tu me conheceu em algum comentário tô mentindo voltando meu primeiro vídeo foi legal para 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 tudo eu sou do futuro o da edição quis responder uma pergunta efeito na voz eu uso sim que é para tirar os ruídos que tem aqui a gente vai se perguntar por que tu parou de postar postar isso é porque o criador parou e o pior que fazia sucesso acabou os vídeos que que eu fiz mudei ponto conteúdo ou de trocar rosto mó cringe velho mó vergonha alheia mano e tinha gente que gostava meu deus eu bati 400 inscritos com esse lixo sei que um povo adora lixo e aí depois pulei fora até nunca mais lixo aí eu tava forçando youtube e vi edite moço vicei na hora aí eu tava tentando aprender e aprendi aí o povo estranhou mas se acostumaram ficaram mansos mas sempre tem um eu bati aqui aí nos 800 os vídeos bombou do nada é tipo do nada aí bate 900 com vídeos diferentes e animes diferentes aí um carinha me divulgou ele é um grande amigo grande homem grande gay aí peguei um carro dicas que eu vou dar para como pegar um carro dica número 1 comente em todo vídeo dica número 2 tenha um conteúdo de qualidade só não me copia pelo amor de deus que eu tenho raiva de ladrão mas eu sou ladrão dica número 3 esteja em todo lugar dica número 4 tenha um perfil chamativo mas não chamativo demais né pelo amor de deus essas são minhas dicas de como eu cresci se vocês tiveram outras dicas comentem aí abaixo feliz ano novo pra vocês viu